Calango! Sabia que se eu fizer assim... Saudade da trupe dele, com o Felps e com o Selves. ...e botei a língua pra fora, eu vou sentir o gosto do sal. Quer ver? Ai, que horror! Viu? Quando eu caí nisso, eu caí, eu tava sozinha. Só que eu não fiz um saleiro assim. Eu peguei um coisinha e... sabe? O que me dá vontade de fazer toda vez que eu estivesse em jogo. O Cid. O Cid. PCzão da época do disquete, cara. Caralho, tubo amarelo. Tão ruchendo olof! Ô Felps, mata caralho! Tão ruchendo olof! Que maria o Felps! Mata de Deus! Ah! Meu sonho é fazer isso. O que eu tô fazendo? Ah! O que é que você merece? Ah! Morreu pro mobile. Olha os comentários ali. Me chate. Cid, tá tudo bem? Oi, Tia Lu. Mandaram oi, Tia Lu. Oi, Tia Lu. Que bonitinha. Mãe, manda um. Vai tomar no cu pra ele. Ai, chupando, meu filho. Matou os grupos? É, é, é. Grupo zero. Grupo zero é dos mods, né? Monster. Gostei de tomar cuidado com o que você fala na internet. Mods, mãe. Mods é os moderadores. Acho que ele tava falando de outro mods, né? Como perder essa mulher. Ai, que boninha! Muito obrigado por todos os dias nos inspirar. A sermos pessoas melhores. Muito obrigado pelo seu sorriso e pelo seu carinho. Eu te amo. Gaules. O Gaules é incrível. Eu amo esse cara. Tô quase chorando, vida. Vai apanhar depois. Poxa, cara. Agora eu vou chorar de 33. Joginho de Natal. Uhum, uhum. Oh, caralho! Não rolou uma copulagem aí, né, velho? Ô, cara, opa! Criança tava ali, tá ligado? Boa tarde. Preocupante, né? Tenso. Ixi Maria. Confidencial. Caralho, o cara é agente secreto. Uou, uou, uou! Parou! O quê? Ah, era uma berinjela, meu Deus. Essa berinjela aí tava parecendo outra coisa, né? 10 minutos. Lodge, Apple, os 10... Ai, tem o som dos subs, né? Deixa eu botar. Ih, parece que comeu. Eu não gosto de assistir inteiro. Eu me recuso a assistir inteiro, mano. Nossa! Oh! É assim que vale. Que isso? A primeira vez, certo? Que isso? Que não se conhece. Que não se conhece. Sabemos apenas o que eles gostam e o que não. Vai no banheiro, tira a sua calcinha e traz pra mim. Quê? O cara tem tesão em calcinha usada. Não, 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 não. O cara não meteu essa no programa. Eu levantava e saía. O cara não fez isso, não. O cara não fez isso, não. Não era possível. Eu! Estourou o negócio. Meu Deus, meu coração. Ai, como é que eu corro? Dbdzinho é uma péssima estratégia ficar parada. Tomou um sustão no Dead by Daylight. Corre, Biga. Você pode correr. Que bicho é esse anda bom? Tem um barulho. Ai, é um gato. Vamos ver. Ai, esse gacinho gordinho. Ó, a varinha. Bem gordinho. Olha, meu amor, a câmera. O gato não quieta ali. Eu vou contar o segredo. O gato não quieta ali. O gato quer derrubar coisas da platilheira, cara. Eu sou obrigado a falar. E ser feliz. Que esse programa aqui tá uma porra. Tá uma porra. Você revoltou. Vai levar uma voadora. Ela tá brava, gente. Ai, é uma gata. Deixa ela. Espoiler. Caiu água em tudo. Já aconteceu isso comigo em live. Virou uma lagoa. Olha que legal. Historia e emoção do começo ao fim. Batalhas espetaculares. Um dos melhores da atualidade. Tomou. Tomou um capote, velho. Ai, eu molhei tudo. Caiu o teclado. Meu Deus. Que tristeza. Meu Deus. Bota no arroz que resolve. Meu Deus. Eu casava com qualquer um daqueles dois. Os dois já são casados, mas se não fosse. Eu tô jogando com os meus amigos. Novo Krauk aí na parada. Tem o Fer. Tem todo mundo. Tamo avançando na game. Moro, meu irmão? Eu sou bem assim, fazendo rima. A gente tá avançando na game. E tamo dando bala nos campeão. Aí, sete minutos. Você é mega happy. Enigma. O lindinho. Moleque é brabo. Parece o MC Champ. Meu Deus. O cara realmente saiu dali. Ele já tem uma carreira pronta como rapper. Perfeito. Não, tipo, tem que tá virando o sal assim, ó. Como se eu tivesse virando uma cachaça. Como assim? Assim? Ah, mano. Isso não vem com o cara não perceber, velho. Cara, por isso que eu tô sentindo meu olhar dele. Esqueci o óculos, velho. Mas tu tá jo... Deixa eu pegar o joio? Pegou o joio. Morra, eu esqueci que eu tava sem óculos. É, realmente o cara tá precisando trocar de óculos. Porque se você não tá enxergando direito com o seu próprio óculos... Que viagem, velho. Eu vi óculos, sabe... Meu irmão, foi mal, velho. Eu endoidei agora. Bateu, bateu a bad. Foi mal. Gente, eu conheço quem tá jogando. Ai, eu vou me... Ai! Ai, mas tem meu pé, mano. Ai, eu dei um suco no chão. Ai, meu coração parado. Já agradece a entidade toda junta. Aí está. Peraí. 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 Ai, desculpa, velho. Nossa, eu já fiz isso muito. Foi você que apertou? Eu quase entrei no carro errado uma vez. Você tinha apertado o botão? Uma vez eu tava vendo um Uber. O cara entrou no carro. Você tinha achado que era ele e o Uber dele. Puta, ele foi em Fortaleza. Nossa, que viagem. Nossa, olha que vergonha. Você tinha te passando vergonha, né? Mais um dia normal. Puta que pariu, cara. Eu achei que era mesmo. Eu achei que você tinha apertado. A lateral do carro é parecida. O que você quer, cara? Mano, eu fui para esquivar sobre massagem tântrica. Ô cara, estou em live com essa cama dessa aqui. Uma conversa de boa sobre massagem tântrica. Não, a moça falou que, tipo assim, eu tinha que, tipo, lubrificar, velho. Aí a primeira coisa que tava na minha frente era álcool em gel. Aí eu passei no pau e tava olhando muito bem. Não, velho. Não, não. Passa. Passa. Tadinho. Passa de dente. Pô. Hã? Cara, eu não sei... É sério, velho. Eu só tava querendo me sentir bem, velho. Me ajuda, por favor. Eu só tava querendo me sentir bem, pô. Não vou massagem tanto. Na bunda é melhor saber pra eu tomar uma picada. Hã? A Lerice não falou isso. Na bunda é melhor pra... Segundo chegou com sete segundos. Vamos de quê? Vamos de quê? Calma, skip. Eu skipei, skipei. Skipei, skipei. Presta atenção. Meu pau na sua mão. Acho que eu não devia ter falado isso. Ai, eu falo muita putaria na minha live. Foda-se. É campeonato, eu não devia ter metido essa. Tadinho é transmissão do Brasil inteiro. Ô Sid, empolguei, empolguei. Empolguei, peço desculpas aí a produção que estiver assistindo aí. Desculpa. Beleza, desculpa aí a produção da Twitch Rebels. Escapou, foi automático. É o famoso Toret. Filha da puto! Que sós do cara! Ela matou! Eu ainda ia falar ainda, só eu! Não pode cat, não pode cat, não pode. Eu tô olhando, eu tô olhando cat. Calando que isso! Paulinha morrendo já. Ele é, pô, ele me dá medo essa boca na cabeça. O Benjamin Carvalho é tipo um trocadilho de beijo, meu caralho. Eu não consigo ver outra coisa. Beijo, meu caralho. Como assim, mano? Hum, banheira de sangue, mano. Balanzar que eu gosto de ver coisa de TV. Eu não ligo muito. Nossa, o Alan também seria legal se ele tivesse um monitor cardíaco, né? Ele tá só doido, tomando susto. Meu filho vai ter uma vacina normal. Dá pra fazer uma música, cara. Do nada, velho. Do nada, velho. Nossa, tá fazendo remix. Aí, ó. Tô vendo aquele... Aquele fifinha, né? Aquele fifinha peito em. Boa tarde, Gal Gal. Boa tarde. Sonhei que eu estava andando na feira e um vendedor estava gritando que só vendia mandioca. Mandioca. Aí eu olhei pra outra barraca e você estava gritando soca aqui, soca aqui, soca aqui, soca aqui. Tá banido. Tá banido! Amei! Tá banido. O que fazer com a namorada perde um tempo? Ah, faz um... Pega um tempo, né, velho? É, mano. A pergunta o que fazer com a namorada perde um tempo, você tá, tipo, falando assim, ah, o que é que eu faço agora? É... Você meio que se põe num mindset fatalista de que acabou tudo. Mas isso aí é uma discussão de Aristóteles e Sócrates, né, velho? De que acabou o que eu faço e de que você só consegue viver com outra pessoa ao seu lado, mas isso é uma avançada, velho. Eu não tenho quem se sente pra entender isso aí. Não existe isso. O que é que você faz com a namorada perde um tempo? Viver sua vida normal, velho. Isso aí. Sem ser dependente de outra pessoa. Só isso. Isso aqui é uma dica, mano. A melhor dica pra lidar com o término, mano. Você acaba na p***, velho. Porque, às vezes, sua carência sexual passa pra carência emocional e faz você ficar mais mal ainda, velho. Então, você acaba na p***, velho. Pode confiar, mas eu tô falando na moral. Ai, eu amei me sentir representado. A Larissa apareceu. Que bom, gente, que vocês estão vendo a live da Larissa. Se dando um susto nela, eu dei um mensos nela. Gostei muito desse vídeo. Por favor, traga mais a Larissa tomando um susto. Cara, compilado de live. Muito feliz que voltou na janela. Tava com saudade de ver isso aqui. E sempre que aparece o Juqueira, eu fico emocionado, né? O Juqueira, pra mim, ele é... Ele é o cara mais doente do Brasil. E eu acho isso muito bom. Cara, muito bom, né? Eu sempre gostei de assistir compilado de lives. E esse foi muito bom também. E teve um plus ali comigo. Fiquei muito feliz. Beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.